Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. E estamos aqui com mais um vídeo e o tema de hoje é... O nosso papo informal número 3 tem como tema a reencarnação e a lei de causa e efeito. Aí você vai dizer, lá vem esse papo de espírita, né? Hum, nananina não. Nós temos uma história para contar para vocês. Quer começar a contar? Eu posso contar. Então conta aí. A lei de reencarnação, ela constava, né? Vamos dizer assim, dos ensinamentos católicos desde Jesus Cristo, né? Inclusive, o que aconteceu? Foi exatamente no concílio de Constantinopla, na época de Justiniano, por influência familiar. Não sei se vocês sabiam, mas foi por influência familiar. Justiniano tinha uma esposa chamada Teodora. E Teodora era tido como uma pessoa, assim, difícil, vamos considerar, né? Difícil, escravocrata, né? E um dos receios que Teodora tinha era de que ela pudesse, após a morte, voltar como escrava. Já que ela tinha, sem, digamos, sei lá, um certo garbo da sua posição social. E ela detestaria a ideia de vir pobre, submissa e escrava. Então ela solicitou o seu marido, né? Como se o poder terreno dele também influenciasse nos céus, que retirasse, né, das crenças, vamos dizer, dos credos, né? Ou das leis do catolicismo, a figura da reencarnação. E foi colocada no seu lugar a ressurreição, né? Como se fosse admitido que após um determinado período, você morreria, aguardaria o juízo final e subiria aos céus, né? Com o seu corpo. Uma coisa que a ciência certamente não concorda, né? Tolinhos, né? É verdade. Querer se sobrepor a Deus, né? As leis divinas. Mas antes disso também teve uma história com Constantino, né? Que foi no concílio de Nicea, onde eles começaram a reformular e mudar muitas coisas da igreja. Inclusive eles escolheram que partes entrariam para a Bíblia, que é a Bíblia que a gente tem até hoje. Então, para vocês saberem um pouquinho mais, recorram lá à história, tá? Porque isso já existe há muito tempo. Isso não é papo só de espírita, não, tá bom? Então, o que mais você quer falar? Essa lei da causa e efeito é muito interessante, né? E eu sinto essa lei como um grande conforto para a minha vida, pelo menos. Porque ela explica muita coisa, né? Muitos questionamentos que nós temos, ela pode ser explicada através dessa lei. Até que me prove o contrário, é essa lei que eu tenho, né? Eu usaria dizer que ela vai explicar tudo, né, Rita? Sim, para mim explica tudo. Até que me prove, ah, tem outra, isso aí não serve, eu tenho uma outra lei aqui que é melhor. Então, me diz porque até agora, essa para mim é a lei. E ela nos força, né? Além dela nos dar a oportunidade de nos retratarmos com os nossos inimigos, até com pessoas que você até nem conhece, mas que às vezes você também fere, né? E é uma forma da gente poder se retratar junto a esses outros espíritos que nos acompanham. E é uma forma da gente aprender também a conviver, né? A viver melhor. Porque a forma como eu vivo hoje é que vai delinear como vai ser a minha vida amanhã. Numa próxima encarnação, não é isso? Isso, numa próxima encarnação. Que, aliás, a lei da reencarnação e da causa e efeito é que são as duas leis básicas divinas, não é? E você, o que você acha disso? Não, eu concordo plenamente com você e o que eu diria a respeito da lei de causa e efeito é que ela traz um alívio para todos nós, porque a partir do momento que nós estamos conscientes da sua atuação, que é, a toda ação tem uma reação. Tudo que nós fazemos, seja de bom, seja de ruim, vai ter um reflexo e esse reflexo é em nós. Então, não há por que nós dizermos, né? Olha, a minha vida é ruim, olha, eu sofro tanto, ah, eu sou infeliz, olha, nada para mim dá certo. Não é isso, gente. Porque Deus não é injusto, Deus não quer o mal de ninguém. Na verdade, se a sua vida não está boa, se a sua vida não está dando certo, é porque você falhou ou nesta vida, para com você mesmo, ou você falhou em vidas passadas. E os débitos de vidas passadas precisam ser reequilibrados a cada encarnação. Então, tudo que nos acontece é justo, tudo que nos acontece é devido, é relativo a algo que nós fizemos. E o que foi esse algo que nós fizemos? Certamente, nós infligimos a lei. Por quê? Isso é uma lei divina, né? A partir do momento que nós infligimos a lei, é necessário que nós tenhamos que reparar aquilo que nós infligimos. E esse reparar implica, às vezes, em você ter uma vida mais saudável, ou você não ter uma vida saudável, né? Você ter traços de doenças ou de problemas, uma série de conflitos que são necessários à nossa existência, para que a gente possa se aproximar de Deus. Essas duas leis, para mim, definem muito bem o que a gente chama de bondade e justiça divina. É a bondade, a misericórdia de te dar chances para você reparar tudo o que você faz de mal com você e com o outro, e de você evoluir também, né? Porque quando a gente consegue se retratar, reconhecer um erro, isso é um sinal de que estamos dando um passinho acima na nossa evolução. E a questão da causa e efeito, né? É da gente aprender a viver. Nós temos que aprender que o que eu faço hoje vai ser a resposta do amanhã. Então, ontem eu fui Márcia, hoje eu fui Rita, amanhã eu vou ser, sei lá, João, Silvio, quem sabe, né? Pois é, mas o que a Márcia fez, está refletindo hoje na Rita. E o que a Rita está fazendo hoje, vai refletir na próxima encarnação, que às vezes a gente chama de vida, eu fiquei pensando, eu acho melhor falar vivência, né? Porque a vida é uma só, não é? A gente tem uma vida só, o Espírito tem uma vida só, e a gente tem vivências diferentes, em roupagens diferentes, né? Mas é isso, eu acho essas duas leis muito confortadoras, eu acho que realmente é um bálsamo a gente acreditar nelas, pelo menos para mim, funciona dessa forma. E ainda em relação a essa lei, é muito importante que nós atendemos que tudo que nos acontece não é uma questão pessoal, né? Às vezes alguém faz alguma coisa para a gente, a gente fica com raiva desse alguém, a gente não perdoa jamais esse alguém, né? Descarregamos um monte de energias negativas nesse alguém, mas nós esquecemos que isso é a lei de causa e efeito em ação. A lei de causa e efeito, para que ela aconteça, ela precisa de alguém ou de alguma coisa. Então, não é uma questão pessoal. Por mais que você diga, ah, mas fulano fez muito mal na minha vida, não sei o quê, mas pode ter certeza, não é porque o fulano quisesse te fazer mal, é porque dentro da lei você precisava passar por aquela experiência e ela tem que se dar através de alguém. Então, se dá através do fulano. Nem ele, às vezes, tem consciência de que possa ter feito a você, ou você ter feito a ele. Nossa vida é nossa responsabilidade, né? Sim, com certeza. Nossa responsabilidade é pura, entendeu? E, de novo, Deus não é injusto. Tudo o que nos acontece é necessário. Nós podemos não ter consciência de que tudo o que nos acontece é necessário. É um instrumento para a gente evoluir, né? Com certeza. Nós já estamos passando da hora, hein? É, mas é importante, gente, não esqueçam. Não é a respeito sobre lei de causa e efeito, sobre a internação. Inclusive, você tem como fonte até o Adolfo do Espírito, de Kardec, por exemplo. O Adolfo do Espírito, de Kardec, tem vários, né? Pietro Baldi também, uma literatura muito boa. E o Adolfo, o Adolfo tem um monte de livros. O Adolfo Marx, é, tem uma poção de livros. Uma série de livros sobre isso. Que fala só sobre isso. E o novo livro dele é justamente a Legislação Divina, né? Isso. A gente precisa ler. Com certeza, nós ainda não conseguimos. Mas vamos, já está lá, né? No rol dos muitos livros que a gente vai precisar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do novo cenário, né? É, Baldwin Park. Esse é o lugar que a gente vem pra meditar, pra refletir, fazer o nosso OM aqui. É um lugar muito bonito. E aí resolvemos mudar um pouquinho o ambiente hoje. Então, eu espero que vocês sempre nos assistam. Entrem no nosso canal, dêem lá os seus likes, se inscrevam, façam perguntas, questionamentos. Que pra gente vai ser um extremo prazer conversar com vocês. Isso aí. Quanto mais vocês nos questionarem, mais a gente vai ser obrigado a estudar, a pesquisar, pra tentar trazer um bom assunto pra vocês. Então, deixa lá seus comentários, tá? Beijocas. Tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.